Música Boa tarde. Meu nome é Felipe Martins, sou um dos fundadores da Dock Store, presidente, ando como presidente. Para quem não conhece, a Dock Store é uma empresa especializada no desenvolvimento e na assessoria e na criação de lojas virtuais, com ênfase para pequenas e médias empresas. Atualmente a gente possui quase mil lojistas ativos utilizando nossa plataforma das mais variáveis maneiras possíveis. Eu gostaria primeiramente de parabenizar o evento e agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer todo o pessoal aí responsável, estão todos de parabéns, inclusive o projeto por completo, E-Commerce Brasil, na qual eu tenho muito orgulho de estar participando. Eu resolvi não abordar a logística de modo direto, a logística da parte da distribuição, da parte do envio, e sim mostrar em como simplificar o processo de crescimento, automatizando processos logísticos e evitando erros que causam devoluções por questões logísticas. Eu quero deixar bem claro que eu sou a favor totalmente da terceirização de todas as cadeias da loja virtual. Eu acho que o vendedor, o logístico, tem que se preocupar só com duas coisas, comprar e vender. É a única coisa que tem que se preocupar. Só que é o seguinte, como muitas lojas grandes estão acostumadas a pensar, o pequeno logístico é um pouco diferente. Ele não sente a necessidade de uma estrutura robusta de distribuição, ele ainda não sente, só que um dia ele vai precisar. Só que para ele precisar, ele tem que crescer e eles acabam tendo sempre as mesmas perguntas para a gente. Primeiramente, a loja precisa de planejamento, é preciso ter visão de crescimento e visualizar o futuro e o aumento da loja. Tirar da cabeça a ideia que o pequeno logista tem, que é o seguinte, se der certo a minha loja, eu vou fazer um bom layout intuitivo que permita que as vendas sejam concretizadas. Se der certo, a minha loja integra a minha empresa com sistemas ERP. Se der certo, eu faço contrato com os correios. Se der certo, eu começo a procurar uma boa plataforma que permita que eu venda mais, que eu tenha problemas de integrações, etc. Se der certo, eu coloco boas fotos de produto, eu invisto mais em fotografia. Se der certo, eu faço boas descrições. Se der certo, eu disponibilizo cartões de crédito para a forma de pagamento. Porque atualmente, eu vou começar com depósito bancário, eu não pago juros, eu não faço nada. Então, essa maneira tem que tirar da cabeça. Essa maneira de pensar. Outra pergunta que a gente tem recebido muito é o seguinte, eu tenho bastante acesso e não vendo. e ainda por cima, uma porcentagem devolve o produto. Por quê? Logística é um dos principais fatores. E como as pequenas e médias empresas geralmente não possuem uma logística avançada, é preciso automatizar alguns processos e evitar alguns erros para que sobe mais tempo para essa questão tão complexa da distribuição, do envio, etc. pelo seu tamanho. Algumas possíveis automatizações, eu queria citar, é a parte da análise de risco. A análise de risco a gente entende não só pela questão da fraude, do risco, e sim a questão da automatização do processo, diminuindo todo o tempo, liberando mais tempo para que você consiga fazer a parte mais difícil, que é empacotamento, entrega, etc. dentro de um prazo. Bom, pedido automático de reposição do estoque, assim perde-se muito tempo, menos tempo, analisando sempre o estoque em busca de possíveis faltas de mercadorias. Geração de notas eficazes eletrônicas, como o nosso amigo falou. Tem clientes hoje que ainda geram manualmente, isso perde um tempo, eles perdem um tempo imenso. Então, de uma maneira automatizada, você conseguiria, como dito, diminuir de 10 a 15 segundos, automatizando todo o processo e novamente liberando para os próximos passos. Confirmação de pagamento com retorno automático. Elimina a etapa de conferir todas as vezes se o pagamento foi ou não efetuado. imagine um boleto bancário que ele tem cinco dias às vezes para ser pago e o pequeno lojista tem que ficar entrando todos os dias no banco para conferir se foi pago ou não foi. Isso atrasa ainda mais o processo de envio. contrato com grandes transportadoras, exemplo, o correio. Ter uma grande empresa aliada a sua loja traz benefícios como menores taxas, coleta no endereço de origem, logística reversa e etc. Geração automática de etiquetas e listas para cobranças. Tem uma plataforma que permita que assim que o pedido for efetuado, ele gera automaticamente todos os passos do processo de compra, automatizando ainda o processo. Envio de código de rastreamento a cada passo. O cliente está comprando o produto em uma loja que ele desconhece, diferente dos grandes players. Então automaticamente ele acaba ficando ansioso, ele acaba tendo incertezas e cada passo que ele receba, se ele receber um e-mail automatizando o produto está na agência X, ele está a caminho da agência Y, isso vai diminuindo a ansiedade dele, fazendo com que ele fique mais tranquilo e evitando assim a desistência e troca dos produtos. Integrações com o sistema ERP. Outro item que a gente considera importante para o crescimento de uma pequena loja é evitar erros em prol do crescimento, como o caso da utilização de depósito bancário como forma de pagamento. Essa forma de pagamento atrapalha completamente a logística. Imagine 30 pedidos no mesmo dia com a forma de pagamento do depósito bancário, o mesmo valor e sem o cliente ter enviado qualquer tipo de confirmação. O pior de tudo é que ainda o cliente ele não quer saber. Ele pagou, então ele quer receber. Então ele acaba, isso não vai dar certo, isso acaba atrapalhando todo o processo. Outro erro que já foi até citado anteriormente é a utilização de fotos que não condizem com a realidade ou mesmo mal definidas. Imagem de produtos, assim, por exemplo, imagina a situação, uma simulação de uma criança feliz comprando uma piscina cheia de amigos, etc., quando ele recebe o produto, olha a cara da criança ali, que alegria. É trágico. O cliente fica insatisfeito e acaba devolvendo a mercadoria. Descrições mentirosas acabam tendo a mesma aceitação. o cliente lê uma coisa, recebe outra, ele não tem descrições exatas, simples, então ele acaba comprando errado, facilitando ainda mais a devolução do produto, troca, prejudicando ainda mais o processo logístico. prazos impossíveis de serem cumpridos, serem cumpridos. Mesmo que os seus concorrentes ofereçam prazos menores que o seu, não se complique oferecendo prazos que não possa cumprir. Isso vai causar insegurança, vai atrasar, vai dar problema. Para que você consiga prazos menores, tenha estoque físico, faça bons contato, bons firmes parcerias com fornecedores, com empresas de transporte, etc. Integrações com sistemas ERP sem margem de segurança em estoque. No caso de lojas físicas que tem estoque integrado com loja virtual. A gente teve um problema uma vez de um cliente que ele tinha mesmo o mesmo estoque em loja física e na loja virtual. E ele tinha o sistema ERP integrado tudo perfeitamente, só que ele não deixava margens de erro no sistema. No caso de uma pequena loja. Grandes operações tem processos mais eficientes, mas a grande loja, a pequena loja ele não tem um capital pra investir em alguns processos burocráticos e então ele é trabalhando dentro de casa. então aconteceu o seguinte o cliente reclamava pra gente e falava Felipe eu tive um pedido na loja na qual acusou que tinha no estoque esse pedido após isso eu fui o separador foi pegar o produto e cadê o produto? Não tinha na prateleira o que pode estar acontecendo? Será que há algum erro? Devido a uma análise uma pequena análise percebendo o seguinte no momento que esse produto foi comprado na loja virtual o mesmo estava na parte física estava na mão de um vendedor ou estava na mão de um cliente sem que ele tivesse dado baixa no estoque físico dele sem que ele tivesse dado baixa então deu problema até que foi colocado uma margem de segurança e melhorou toda a situação outro problema é a reposição do estoque mal controlada o cliente fica insatisfeito gera diminuição de vendas perda de credibilidade acesso perdido às páginas há poucos dias eu recebi um contato de um outro cliente nosso em que ele me perguntava a seguinte questão Felipe estou tendo milhares e milhares de acesso em minha loja mas eu não estou tendo tanta venda assim será que a DotStore o sistema da DotStore está com algum problema em uma análise foi verificada a seguinte questão ele trabalhava com vestuário no caso foi colocado ele acrescentou 100 modelos de bermudas por exemplo com um produto em estoque em cada bermuda sem que ele colocasse na mesma página na página na listagem como esgotado e sim apenas dentro do produto o que acontecia o cliente navegava 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 e não achava nenhum produto porque foi comprado apenas uma vez então o que que isso aconteceu não deu certo poucos dias depois eu recebi uma ligação novamente dizendo que ele fecharia a loja virtual dele porque o comércio eletrônico não dá certo e continuaria apenas com as lojas físicas comércio eletrônico não é uma coisa para agora não é tão bom vou fechar outro problema simples são embalagens mal protegidas facilitando a danificação do produto uma loja confiável cuida do produto até o momento que ele chega nas mãos do cliente portanto uma boa embalagem segura e que mantém o produto em perfeito estado é fundamental para o crescimento do seu negócio por fim políticas de troca e devoluções tenha sempre uma política de troca e devolução tudo isso foi falado mas a gente tem que frisar porque muita gente tem mas ele não segue metodicamente trazando atrapalhando porque ele vê isso como uma coisa chata e não como uma coisa essencial por fim toda essa ideia foi feita pensando na seguinte questão o cliente quer montar uma loja virtual ele não tem muito dinheiro para investir ele não consegue infelizmente ainda terceirizar a parte de distribuição dele então ele tem que automatizar alguns processos para que ele ganhe mais tempo para esse tipo de coisa ele tem que evitar alguns erros para que evite a devolução a troca que é a parte mais chata é a parte mais difícil do comércio eletrônico principalmente para um pequeno lojista obrigado aplausos 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 do comércio aplausos 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 aplausos